A Bíblia contém a verdade do que aconteceu ontem, a verdade do que está acontecendo hoje e a verdade do que vai acontecer amanhã. Quem está entendendo já está dando glória, quem está entendendo já está dando glória. Sabe o que a gente vê por aí? A gente vê hoje inveja, a gente vê pessoas que querem brigar, querem discutir, eu sou melhor, eu faço melhor, mas não, Deus não está em primeiro lugar nesse lugar, essa coisa não vai de qualquer jeito. A gente vê por aí pessoas que querem combater, manda, manda as coisas, atitudes, mas sem Deus você simplesmente perde. Você vê por aí pessoas que dizem, seu irmão faz um congresso, eu vou fazer também, e para derrubar e para matar eu vou fazer na esquina. Mas eu quero dizer para você, se o congresso não tiver a presença de Deus, se Deus não estiver em primeiro lugar, esse congresso não vai a lugar nenhum, porque aqui tem a presença. Não, 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 não.